Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bia Feltz e vocês já sabem por que eu tô tirando selfie, né? Eu vim apresentar pra vocês as novas cores de batom que a Colortrend lançou, que é a coleção selfie. E eu estou sem batom porque eu vou experimentar todinhas junto com vocês. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o hashtag sorria pra foto. Essa coleção está com a embalagem normal. Ela tá com a tampinha normalzinho, dá de ver a pouco por aqui. Uma coisa que eu percebi nos novos batons da Colortrend, pelo menos nessa coleção, é que eles estão mais sequinhos, a bala tá mais opaca. Que geralmente eles são bem meladinhos, tanto é que a bala meio que derrete e suja a embalagem. Se bem que essa é nova, né? Mas geralmente tende a acontecer isso, a sujar a embalagem. E esse aqui eu tô percebendo mais sequinho, então eu acho que talvez não vai acontecer porque a VON tá sempre melhorando os produtos. Eu acredito que eles tenham melhorado isso nessa coleção. Então eu vou experimentar as cores com vocês. E como eu falei, esse é o hashtag sorria pra foto. Esse hashtag sorria pra foto, até na hora de passar ele tá bem sequinho. E ele ficou uma delícia na boca, ele não ficou muito melado. E eu gostei da cor. O que vocês acharam dessa cor? Eu achei que combinou, gente. Gente, ele ficou bem sequinho na boca. Eu amei essa textura desse batom. E eu gostei da cor também. Às vezes a gente quer uma cor mais neutra, né? Eu acho que tá tudo a ver assim pro inverno, uma cor mais clarinha. E bastante da textura dele também. O segundo que eu vou mostrar pra vocês é o hashtag selfie. Que ele tá bem bonito também. E eu também percebi a bala dele mais sequinha. Então eu acho que ele também vai ser um pouquinho mais seco. Vamos experimentar? Eu achei que ele ficou bem a corzinha da bala na boca. Nos lábios ficou bem fiel a cor. E realmente ele é mais sequinho também, ó. Como eu falei pra vocês. E eu achei ele bem pigmentado também. Gente, que cor mais linda. Eu só acho que eu vou usar bastante, hein? E o terceiro e último da coleção é o hashtag arraso. Que é um marrom, gente. Bem lindo. Eu acho que tem tudo a ver com o inverno. Então é um marrom. Esse até na bala não parece tão sequinho. Mas vamos ver como é que ele vai se comportar nos lábios. Esse aqui eu achei que nos lábios ele ficou um pouco diferente da bala. Mas eu gostei bastante da cor dele. Também eu até passei um pouquinho mais pra ver se ele ficava mais forte. Mas realmente não. Ele é um pouco mais claro que na bala. Ele também é bem gostoso na boca. Ele não é muito molhado. Gostei, gente. Gostei bastante da cor e da textura também. Então, gente. Um resuminho do que eu achei pra vocês. Eu gostei muito das cores. Achei que elas têm tudo a ver agora pro inverno. Que é o lançamento de inverno. Gostei bastante das cores. Amei os nomes. Tudo a ver também com o nome da coleção, né? Ficou bem bacana. Gostei bastante da textura deles. Principalmente o hashtag sorria pra foto. Que foi o rosadinho. Que ele ficou mais sequinho. Gostei bastante. Eu acho que a mão deu uma mudadinha assim na fórmula. Só pode porque ele tá bem mais sequinho. Gostei muito, muito, muito. Eu amei, gente, essa coleção. Espero que vocês também tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a cor que vocês mais gostaram. E eu vou deixar aqui embaixo no box de informações as minhas outras redes sociais. Caso vocês queiram me acompanhar por lá também. Não esquece de dar aquele joinha bacana aqui no vídeo pra me ajudar na divulgação. Pra mim saber que vocês gostam. E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva pra não perder nada do que rola por aqui. E é isso, gente. Se super beijo. E até a próxima.